E agora? E a quarta estratégia? Cara, a quarta é a seguinte. Cumprimento de metas e acordos. Eu sou uma pessoa que levo muito a sério a palavra, né? A palavra. Não precisa nem estar escrito. Não precisa nem estar escrito. Mas eu levo muito a sério a palavra. E acordos tem que ser respeitados pelo orientador e pelo aluno. Respeitados não quer dizer que não possa acontecer algo que atrapalhe esse acordo, né? Por exemplo, eu tenho alguns orientandos que estão passando uma barra, né? Por causa da pandemia. Sabe? Porque não é só a questão de estar em casa com filho pequeno, não. Pô, tem muito mais coisa por aí. Entendeu? Às vezes tem... Ou o marido ou a esposa ficou desempregado. Às vezes teve um óbito na família. Tem situações, inclusive, né? De pessoas, sabe? Ou... Ficaram grávidos, né? Ficaram grávidos. Sabe? E, cara, imagino se eu tivesse grávido no meio da pandemia. Ia ser sinistro, né? Nossa, porque... Como é que é fazer consulta direito? Sabe? Cada vez que saísse na rua ia ser um problema. Dá bem que as minhas duas gravidezes foram anteriores. Sabe? Então, as coisas acontecem, poxa. Imagina, eu tenho... Salvo engano, eu não tive um caso de gravidez, né? Entre as minhas orientandas, né? Mas, pô, isso daí é complicado. Porque eu vivi a gravidez com a minha esposa, né? Ela que estava grávida, mas eu falo que eu estava grávida também. Eu sei que foi mais complicado para ela do que para mim, né? Mas... Mas, pô, cara... A gente ganha peso igual. É, ganha peso igual. A gravidez, para mim, foi difícil. Para ela, deve ter sido muito mais, né? Pois é, cara. Eu passei isso também. Pô, qual o direito que eu tenho cobrar um acordo de uma pessoa que está lá com pressão alta, mas não sei o que, não sei o que lá, e o moleque, três horas da manhã, chuta na barriga? Cara, não dá, cara. Cadê o lado humano da parada? Entendeu? Eu achei até que foi tarde a questão de licença maternidade na pós-graduação, que antes não era assim, né? Cara, não dava licença maternidade. Que loucura esse país. Então, olha que coisa importante. Agora, observa. É uma coisa que acontece e é importante. Às vezes é planejado, às vezes não é, mas nas duas coisas é importante, né? E é óbvio que isso vai alterar os acordos. É óbvio que isso vai alterar os acordos. Então, assim, cara, tendo os acordos, o mais importante é cumprir o acordo. Mas os acordos, eles podem ser descumpridos se for necessário descumprir, entendeu? Se for necessário descumprir. Eu tive orientandos e orientandos que perderam familiares recentemente. Cara, como assim? Eu vou chegar e ainda vou enfiar o dedo na ferida, sabe? Como assim? Eu não tenho esse direito, né? Mas, em situações, em condições normais de temperatura e pressão, acordos existem para serem respeitados. E a pior coisa que tem para o orientador não é exatamente o acordo ser descumprido. É o acordo ser descumprido e a pessoa fingir de morta e está ali e tal, não sei o que, enrola e está ali pronto, não está pronto. Ninguém é bobo. Aí é que você queima direto, né? Porque é muito fácil descobrir, entendeu? É muito fácil descobrir. E aí, acordos, metas, não cumpridos, é melhor ser sempre honesto. Eu tive uma pessoa muito próxima, assim, de mim, que ela no outro dia me ligou chorando, né? Que ela tinha feito umas pesquisas de laboratório e tal, e as pesquisas só estavam no HD, e o HD queimou. Aí, a primeira coisa que eu falei, você nunca mais vai guardar pesquisa em HD, né? Existe uma coisa que se chama Dropbox, Google Drive, OneDrive, para tu não guardar em HD, né? E-mail? Você troca e-mail com você mesmo? E-mail? Pô, tu não vai guardar os teus dados num HD externo que pode queimar. Você guarda também na HD externo, mas não somente, né? A minha empresa está toda em HD externo, mas eu não deixo só ela lá, né? O fato é que, aí ela estava com medo de falar para a orientadora. Estava com medo. O que que fala? Meu Deus do céu e tal. E não sei o quê. Aí eu falei, fala a verdade, pô. Ela, mas a minha orientadora, ela é toda cascuda, não sei o quê, não sei o quê lá. Minha orientadora não me entende, não fala isso. Eu falei, olha só, tua orientadora pode ser tudo, mas se você chegar e falar a verdade para ela, assim, óbvio que ela vai te fazer a pergunta que eu fiz, porque que não está no Dropbox. Vai te fazer a pergunta, mas eu acho que ninguém pode ser penalizado por causa disso, e você está em sofrimento por causa disso. A probabilidade dela reagir mal vai existir? Vai. Mas, só tem duas escolhas. Ou você não fala e um dia ela vai te descobrir, porque ninguém é bobo. Ou você fala agora, provavelmente vai dar certo. Aí ela demorou três dias para falar. Três dias sem dormir, tomando o Givotril lá, tomando as paradas. Aí, falou para a orientadora. Aí, o que que aconteceu? A orientadora, é óbvio, fez a pergunta, né? Por que que não está no Dropbox? Ou Google Drive? Que é a pergunta universal. Hoje, quem me fala que perdeu um arquivo no computador, a primeira coisa, pelo amor de Deus, gente, Google Drive é gratuito, até 15 gigas. Ah, mas eu estou na Pendaíba, e eu não quero gastar, eu tenho 20 gigas. Faz dois Google Drives, pô. Foi mal aí Google, estou sugerindo, vocês não ganharem dinheiro. Mas eu também dou muito dinheiro para o Google, com anúncio, então eu posso, tá? Então, assim, pô, o Google já está bem comigo. Então, sabe, cara, bota no raio do Google Drive, pelo amor de Deus, entendeu? Mas aí, o fato é que ela contou, e deu tudo certo, entendeu? Às vezes, nessa relação de orientador com aluno, eu vejo algumas pessoas que deixam de contar para o seu orientador, com medo de represália. Por quê? Porque o mundo acadêmico, ele é esse mundo mesmo. Na média, é o mundo da represália, do julgamento, do assédio, da discriminação, da armação, tem isso. Só que existe um mundo de pessoas muito sérias, corretas, honestas, e eu, inclusive, conheço um monte, eu não conseguiria nem contar todas elas, que fazem um excelente trabalho como orientadores, e que, sabe, não te julgariam por você não ter deixado no Google Drive. Apesar de eu não entender, eu não julgaria. Então, tem que cumprir as paradas, né? Só que se não cumprir, beleza, mas fala que não vai cumprir, seja transparente, por mais sudoa, entendeu? É melhor do que não falar.